Música As aulas no CFH iniciam na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto. Após o adiamento de uma semana, o Conselho de Unidade votou pelo retorno das atividades de ensino do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. O Conselho decidiu ainda agendar uma audiência com o reitor Álvaro Prata para avaliar as condições das atividades na UFSC com a greve dos servidores técnico-administrativos. Será solicitado também uma reunião do Conselho Universitário para definir um posicionamento institucional em relação à greve. Música